Fala galera, NASCAR da QS Brasil de volta com mais um review e mais um Howler para vocês aqui. Esse aqui é um Howler que era do Dale Earnhardt Senior, que é o número 3 vermelho. Então eu acabei customizando ele para Jim McMurray. Então aqui a gente da frente é um cavalo que eles falam, né? Então eu transformei ele em Jim McMurray, Cessna, McDonald's. Então todo o perfil, todo o trabalho, toda a arte que foi feita no Corel Drawn. Aí o patrocínio, Beachcraft, Coca-Cola, o número 1. Coloquei o Credit to One Bank. I'm Loved, que é o jingle do McDonald's. Ganassi Racing with Patrick Sabats. Sabats, Sabats, não sei como é que anuncia. Eu tentei, digamos que, representar o mais fiel modelo, né? Caminhão verdadeiro, né? Ele também não deixa de ser um caminhão feitício, né? Mas eu tentei deixar do mais próximo ao caminhão real possível, já que a Lion não vai produzir esse piloto do McMurray. Lave direito, lado esquerdo é o mesmo, né? A parte traseira eu ainda acabei mantendo o adesivo original do The Hard Senior. Então, este é o resultado final. O caminhão ficou realmente parecido, né? Combinou as cores preta com vermelho. Só a parte da frente, né? Que tá no número 3 ainda, que eu acabei, por preguiça mesmo, não colocando o número 1, né? Com uma visão mais panorâmica. Tem um outro round lá no fundo que eu também costumizei. Tem o do Dale Jr. Enfim... Aí pra vocês o resultado final do caminhão do Jim McMurray. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Clique em curtir aí. Breve mais reviews, novos customs que eu já estou preparando aqui. Já tenho mais caminhões aqui para fazer review e mostrar pra vocês posteriormente, né? Fique aí com o antes e o depois deste modelo. Valeu! E aí E aí